O desabamento foi registrado na manhã desta terça-feira na zona sul de Pato Branco. O muro com 7 metros de altura, segundo o proprietário do CT Ronaldo, tinha uma estrutura frágil e o proprietário havia sido alertado sobre o risco de desabamento. Por sorte, o CT, que em tempos normais tem entre 300 e 350 atletas, entre 4 e 17 anos treinando nas quadras, não tinha ninguém. Por causa da pandemia, e talvez isto tenha evitado que a tragédia fosse maior. Wagner Nardi destacou que a reconstrução do muro e alambrados vai exigir uma quantia significativa de recursos financeiros e, por sorte, ninguém se feriu. Prejuízo grande, lamentável, porque a gente tentou, de certa forma, avisar que o risco tinha e não nos deu atenção, agora vai ter que arcar com todo esse prejuízo e as consequências. Por sorte, por causa da pandemia e do horário, não havia ninguém treinando no momento. É, exatamente. Nesse período que desmoronou, a gente está sem atividade e, graças a Deus, não tinha ninguém no campo e não teve incidentes maiores ainda.